Sim, tem muitos comentários no chat, gente, exatamente sobre essa situação. Eu vou trazer alguns superchats, vou trazer um do Vitor aqui, o Vitor Sarna. Quando falamos contra a política neoliberal, muitos servidores e ativistas ambientais viraram o rosto, falando do passado. Mas as políticas públicas dependem de recursos. E avisamos da trava do calabouço fiscal, está falando do arcabouço fiscal, aprovado pelo proposto pelo ministro Afazendo Haddad, mas pouca se mobilizou, está fazendo um apelo pela necessidade de mobilização, o Vitor Sarna. O André Gustavo da Silva disse, IBAMA e ICMBio estão conservadores extremamente decepcionados com a ministra Marina Silva e com o presidente Lula, depois de quatro anos dos sombrios do governo passado. O Caio também, obrigada pelo apoio, o Caio, que já é membro aqui da Comunidade Fórum. Como conciliar a valorização dos servidores e reforço do Estado com as amarras fiscais do novo regime fiscal sustentável? Entre aspas. O André Gustavo diz, nesses 15 anos de IBAMA, nunca tive uma decepção tão grande. Marina Silva, está falando da ministra Marina, tem sido uma péssima ministra, triste demais tudo isso. Agora vou trazer também o André, disse que, por enquanto, a prioridade da área ambiental federal está só no discurso. Vou trazer aqui ainda a Lucimere Guimarães. Nós, funcionários públicos federais, estamos sendo deixados na estrada pelo governo federal. Deixa eu acrescentar aqui uns que não são sobre o tema. Não ando muito presente, mas sempre que posso estarei aqui, Fórum, primeira comunidade que conheci. Parabéns a todos os democratas. Agradecer à Leda, agradecer também ao Tiago, pelo super-sticker. E ainda um outro superchat do Vitor. O governo não pode se dizer ambientalista em todo o mundo e não fazer o dever de casa e estruturar a carreira e os órgãos ambientais federais. Então, eu queria, aqui nesses nossos últimos minutos já de entrevista, Vinho, te perguntar exatamente isso. O presidente Lula está neste momento lá no Egito. Uma das pautas dessa visita dele lá no Egito é a questão ambiental. O Egito foi sede da COP em 1922, quando o presidente Lula foi eleito. Foi, inclusive, o primeiro grande discurso internacional dele depois de eleito, ainda não em Poçado, mas depois de eleito. O Brasil está se preparando para sediar a COP, COP 30, em 2025. E como fazer para que haja uma coerência entre o que está sendo falado lá fora e o que está sendo feito aqui dentro? Queria deixar essa pergunta para ti. Sei que ela é complexa. Perfeito, Ana. Primeiro, assim, todos os comentários aí. Agradeço o pessoal que está comentando. Acho que é importante destacar que, assim, claro, nem se compara o que a gente tinha nos anos sombrios anteriores. Primeiro é só demarcar essa posição, porque a retomada das mesas de negociação foi para nós uma questão bastante importante. Desde 2015, foi o último acordo assinado pelos servidores, por isso que a gente fala que nós estamos há 10 anos abandonados. desde 2015, não havia mesa de negociação. Então, não houve diálogo nem no período depois do golpe, do período do Temer, quanto no período do Bolsa. E é importante destacar isso por quê? Porque nesse período foi luta mesmo, foi trincheira, foi servidores lutando, nós derrubamos aí diversos diretores do IBAM, diversos presidentes do ICMBio, ministros do meio ambiente, em conjunto com a sociedade, aqueles principalmente que apoiam a questão ambiental e que viram um escárnio que estava aí. A questão da COP, a emblemática que tu falou, porque o presidente está lá no Egito hoje, a COP foi lá, mas nós vamos ter COP no Brasil, em Belém, ano que vem. E isso é um arco bastante importante. Por quê? Porque chama-se a atenção para o Brasil da questão ambiental. O discurso, claro, não é só discurso, porque está se incidindo em vários programas, a retomada do PPCDAN, do PPC errado, a questão do combate aos ilícitos ambientais, a diminuição do desmatamento, são dados fáticos, são dados reais, e dados esses que foram conseguidos, grande parte, por conta do apoio dos servidores. Mas nós temos sim, assim, nós não somos uma ilha isolada, né? Nós sabemos do problema do arcabouço fiscal, mas também sabemos que é uma opção do governo para pagar juros da dívida e não dar o aumento para os servidores. Quanto impacta o aumento de todos os servidores públicos federais, no campo geral, tudo que está sendo reivindicado, aí o Felipe é professor, mas só em números mais ou menos, daria da ordem aí de 180 a 190 bilhões de reais. 180 a 190 bilhões para atender todas as indicações de todas as carreiras do serviço público, não só da área ambiental. Quanto foi pago de juros da dívida no ano passado, em 2023? Foi pago 1,7 trilhões de reais da dívida. É só vocês buscarem que vocês vão ver isso. Quanto está sendo previsto de pagar de juros da dívida em 2024? 2,5 trilhões. É uma opção que o governo faz. O ajuste fiscal é um teto fiscal? Tem amarras fiscais? Tem problema com o Congresso que você falou? Nós não estamos deixando isso sobre a mesa, vamos dizer assim, nós sabemos que depende muita coisa do Congresso, do apoio, mas a retomada da política ambiental, ela necessariamente precisa que o governo demonstre que isso não é só discurso, como alguns comentários foram colocados aqui. A Marina Silva, ministra, tem colocado apoio, não depende, infelizmente, só do Ministério do Meio Ambiente, depende mais do MGI, da fazenda, do planejamento, a gente sabe que tem outras questões, mas, por exemplo, a reestruturação de carreira, se ela fosse feita agora, ela também passaria pelo Congresso Nacional, através de uma medida provisória de uma lei. E nós sabemos que disso depende uma série de articulações. O que nós buscamos hoje é uma resposta concreta do governo, que não é só discurso à questão ambiental, que não é só discurso para o mundo ou para buscar investimentos ou retomar dos fundos, que isso realmente vai se efetivar na reestruturação dos órgãos, na governança ambiental fática, com servidores valorizados, valorizados, com aumento das condições nas questões de trabalho. Os servidores buscam uma série de questões. A gente perde colegas, infelizmente, em acidentes de trabalho, constantemente. Se cada um de vocês buscar no Google, em qualquer local, vocês vão ver que constantemente, nossos servidores, infelizmente, em alguns casos, perdem a vida em áreas de conflito, ou combatendo incêndios, ou combatendo queimadas. Perdemos recentemente um colega num acidente de fiscalização, infelizmente. Mas, assim, fato, nós temos compromisso, nós apoiamos essa transformação que está acontecendo no Brasil, nós fizemos parte da transição e de toda a reconstrução. Para nós, Marina Silva, o Ministério, o Comando do Ministério, dos órgãos, são importantes, sim, que nem se compara com o que a gente já teve lá atrás, mas é importante também que o governo mostre para os servidores que não é só discurso, como vários comentários têm colocado aqui. Então, hoje, o que nós esperamos é que amanhã, no dia 16, que é a mesa onde a gente vai tratar dessas principais reivindicações, quem está na mesa de negociação possa realmente dizer, olha, nós entendemos, nós sabemos, e nós estamos trazendo aqui para vocês soluções, atendimentos de parte das reivindicações, dos pontos prioritários, estamos aqui prevendo que vai ter concurso, sim, para o IBAMA, para o ICMBio, porque senão vocês não vão dar conta de todo o desafio que tem. Nós temos hoje 8.855 cargos, somente 4.900 ocupados. Essa diferença é o que nós queremos de concurso, só que não adianta realizar o concurso se não tiver a restituração da carreira. Então, Felipe e Ana, primeiro eu reforço aqui, o que nós buscamos hoje é que o governo, que tem um discurso, que tem uma política, que realizou, sim, uma transformação na governança ambiental, possa efetivamente estender isso para os servidores da área ambiental e valorizar, através da restituração de carreira, fazer com que realmente haja uma diminuição do fosso entre os cargos da carreira, nós temos um problema grande, por exemplo, entre os técnicos e analistas, há uma diferença muito grande, se para os analistas, que é o topo da carreira, há uma defasagem, como eu te falei aí, de 200%, Felipe, 200%, não, de 60%, nos técnicos chega quase 200%, infelizmente, porque a carreira ficou para trás, dentro desse cargo, dentro da carreira, não houve uma reestruturação, e hoje diversos desses colegas, às vezes executando atividades correlatas ou ensombreamento, têm problemas mesmo para sobreviver, só para vocês terem uma ideia, um salário, às vezes, de um técnico em final de carreira, que a gente chama na categoria especial, ganha menos de um terceirizado que ganha dois salários, dois salários e meio, é só ver, isso é dado aberto, podem buscar informações, Então, hoje, o que a gente quer é que o MGI e o comando das mesas de negociação, coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação da ministra Esther Duíque, apresente propostas condizentes com as reivindicações dos servidores da área ambiental, que não é nova, nossas reivindicações são lá de quando a mesa foi extinta, em 2015, 2016, a nossa proposta é literalmente a mesma de 2017, nós não estamos pedindo nesse momento aumento, porque aumento se trata na mesa nacional de negociação, onde estão todas as carreiras, o que nós queremos é a reestruturação da carreira como um todo, diminuir o fosso entre os cargos, ter a gratificação da atividade de risco para colegas que estão expostos a riscos a todo tempo, ter a indenização de interiorização para aqueles colegas que estão, às vezes, numa unidade de difícil lotação e que estão loucos para sair de lá, que cumprem, às vezes, somente o estado de provatório e saem. Então, em resumo, é isso. E nós, sim, estamos muito atentos à questão do arcabouço fiscal, dos tetos constitucionais, da necessidade que vai ter que passar por projetos de leis no Congresso, e a gente sabe que o Congresso, embora o governo tenha sido ganho no ano de 2022, no Congresso a gente tem uma disparidade de forças, a todo tempo a gente vê a boiada tentando passar. Você não falou a frase principal do Paulo Guedes, lá, quando ele era ministro, Felipe, nessa mesma reunião do dia 22 de abril, que era vou colocar ou já coloquei uma bomba no bolso dos servidores, que foi isso, na prática. Então, o que a gente quer agora é tirar a bomba, estancar a boiada que tentaram passar e que muitos locais, infelizmente, passou, e fazer com que, realmente, na COP do ano que vem, o Brasil possa ter não só essa representação mundial, mas uma visibilidade de que fez a transformação e a mudança. Nós temos reunião dia 21 de fevereiro do chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. Dia 22, na semana que vem, 22 de fevereiro, é aniversário do IBAMA, e nós vamos comemorar ou o aniversário ou alguma questão relacionada à própria mobilização, porque, assim, é simbólico para nós. O IBAMA tem mais visibilidade, mais estudo, Chico Mendes, Serviço Florestal Brasileiro, o MMA, estão também todos os servidores na mesma carreira, são todos da mesma carreira. Por isso que a SEMA Nacional representa todos esses servidores que hoje reivindicam um olhar do governo que nada mais é do que possa atender às reivindicações, como assim o fez para outras carreiras já do governo federal. E aí o 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